Está muito, muito fria Corros o risco de apanhar pneumonia Parece uma fada e como por magia Agita uma varinha e transforma a noite em dia Sou um cão muito mau Por me dão afeto Mas se me mexem no pilau Dou bolinhos até chegar ao Dou bolinhos até chegar ao Está muito, muito fria Corros o risco de apanhar pneumonia Parece uma fada e como por magia Agita uma varinha e transforma a noite em dia Sou um cão muito mau Muito mau Porque não me dão afeto Mas se me mexem no pilau Dou bolinhos até chegar ao Duolinhos até chegar aos Politos até chegar ao Débora Só um cão muito fria Corros o risco de apanhar pneumonia Cai a verace Prensa polisão Corros diz que relação Sério Só um cão muito mau Um alto amor que não dá um atento Mas se me mexe no pilão Bolinhos até chegar, bolinhos até chegar Bolinhos até chegar ao tempo Ao tempo, 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 tempo Bolinhos até chegar Bolinhos até chegar Bolinhos até chegar Teto! Fantástico! O nosso Magister, pá! Uma salva de palmas para o nosso Magister! Olha o gás! Olha o gás! Apareceu de lá de trás das sombras para dizer teto! Fantástico! Adoro pôr! Tem que pôr o braço lá! Estou aqui no palco, já não me lembro da direção! É, é para mim e até... Eu decido! Eu decido! Está bem! O que é que está aqui a de Portimão? Fantástico! Isto é uma música nossa! Isto é uma música nossa! Autorismo à Tuna! Oi! 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 E o Ismate, onde é que está o Ismate? Por isso, como eu estava a falar, vamos buscar uma música da nossa alugueria, que é o É Por Ti, fala um bocado do nosso...